Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Palestra TV. Hoje com uma notícia bem interessante, então por favor, deixe seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito aqui, beleza? Isso ajuda muito aqui o canal a crescer, a desenvolver, a gente criar conteúdo, enfim, passar informação bacana pra vocês, certo? Seguinte, antes de passar a notícia eu queria dar um recadinho aí pra quem gosta de fazer aposta, né? Quem gosta de, quem tem interesse de fazer aposta, mercado esportivo aí, apostas esportivas. Eu conheci e tô fazendo aí um curso na Vou Apostar, então quem quiser conhecer, tem o primeiro link aqui da descrição que eu tô deixando. É o seguinte, lá eles ensinam do início ao fim todo o processo de aposta, como apostar, questão de gestão de banca, enfim, não é só tips, né? Não é só jogar por jogar, eles ensinam todos os processos, inclusive se você não tem nem conta nos sites de apostas, eles te ensinam até a criar conta, Sim, passo a passo perfeito, questão emocional, inteligência, comportamento, gestão, é um curso bem completo, bem bacana. Então, eu tô passando aqui pra dar essa dica pra vocês, né? Pra ganhar dinheiro de maneira certa, né? Fazer do jeito certo, que é mais bacana. Então, não adianta você simplesmente ir lá colocar um valorzinho, jogar qualquer coisa e, ah, ganhei isso aqui, e ganhar por ganhar, perder por perder e depois largar. Se você quer ter uma sequência bacana, ganhar um dinheiro extra e quem sabe até se tornar profissional, indico a vouapostar.com.br pra você aprender de maneira completa e bem melhor do que qualquer outro lugar, tá? Eu tô gostando muito do curso, é muito bacana, inclusive, além do curso, você ganha também direito a participar da sala de análise dele, que é bem legal, é um grupo no Telegram, onde além de dar os palpites lá, eles informam os motivos, né? Eles deixam tudo bem detalhado, bem explicado pra você apostar de maneira correta. Então, conhece lá, é só clicar no primeiro link da descrição, beleza? Bom, e é o seguinte, tá bombando e tá pipocando agora nas redes sociais, nos sites esportivos e tudo mais, que Diego Costa, o atacante, está acertando o seu retorno ao futebol brasileiro e está vindo pro Palmeiras. O contrato seria por dois anos e agora estaria sendo negociado a questão do salário, né? Salários e luvas aí, porque ele tá sem clube, então não teria nenhum valor de venda, mas sim negociando a questão de valores salariais, o quanto que ele ganharia por mês, mais as luvas. E esse valor gira em torno de 1 milhão e meio a 2 milhões por mês. Eu sou da seguinte opinião, não é oficial, tá? Pra deixar bem claro aqui que não tá oficializado nada ainda, tá no processo de negociação, então nada confirmado 100%. Mas o Palmeiras poderia vender alguns jogadores aí, pegar uma grana, né? Diminuir a folha salarial, pra quem sabe poder pagar esse salário dele aí que, apesar de a gente achar alto, é um jogador que a nível do Brasil pode vir fazer uma baita diferença, né? Principalmente no Palmeiras, tá precisando de um atacante, de uma referência, eu acho que ele seria um bom nome. E aí tem pintado informações de que o Lucas Lima e o Gustavo Scarpa estão recebendo sondagens, né? De outros mercados aí, que poderiam deixar o Palmeiras, os dois têm salários altos, né? Os dois juntos aí dá praticamente 2 milhões por mês, então só daí já teria o valor pra pagar o salário dele. Mas a questão de marketing, né? Que as vendas de camisas com certeza também vão pagar muito da parte salarial dele. E a outra informação é que esse jornal que tá cravando essa volta do Diego Costa pro Brasil, né? Pro Palmeiras no caso, é um jornal da inglês, né? O Sky Sports que tá noticiando isso. Já alguns noticiários aqui do Brasil estão dizendo que a negociação deu uma esfriada por questão desses valores que são altos. Uns dizem que é por conta do salário, outros dizem que o foco agora do Palmeiras são as finais da Copa do Brasil e da Recopa, né? Que por enquanto eles não vão tratar de negociação. A gente não sabe a certo o que que é, mas essa Sky Sports é um noticiário famoso lá fora, tem bastante credibilidade. Então, é uma possibilidade muito forte, sim, de ele vir pra cá e representar a nossa camisa. Ele que se já disse também torcedor do Palmeiras e que seria um bom jogador pra vir aqui pro nosso time. Beleza? Essas são as informações de hoje, espero mesmo que dê tudo certo. E eu queria saber, comenta aqui embaixo qual a sua opinião referente ao jogador. Você acha que vale a pena investir num jogador como o Diego Costa, né? Já tem uma idade avançada aí, mas ele já passou por Chelsea, já passou por Atlético de Madrid, seleção espanhola, né? Não é qualquer jogador. Então, deixa aí sua opinião se você acha que vale a pena trazer ele pro Palmeiras ou não. Fechou? É isso aí, rapaziada. Tamo junto, forte abraço e avante palestra!